Caramba, o tamanho dessa ilha. O tamanho dessa ilha. Finalmente estamos chegando nos pináculos. Pináculo Sacro Santo. Pináculo Sacro Santo, faz tanto tempo. Tenho que determinar a frequência. Aguardem. Caraca. Magia de canto. Não pode ser. Pensou que eu fosse mais jovem que você? Grande alquimista. Se eu entendi corretamente, você nunca visitou esse mundo antes. Eu vou te alertar sobre os cultistas. As origens deles. A gente enfrenta o que vier pela frente. Não tem outra opção. Sigamos adiante, então. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Eu sou o Espírito de Jomim. Vamos ganhar mais um episódio de Sea of Stars. Nesse episódio, para a gente conseguir chegar até a base do céu e dar um jeito nas nuvens, para elas se afastarem um pouquinho e o sol brilhar, nós vamos ter que religar uma energia, uma energia de emergência, que está no meio de um pináculo protegido por um triunvirato e não está nem um pouquinho feliz com a nossa ida para lá. Mas, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno tapadrão. Pega um arrependisco, chama os amigos e bora se divertir, mas deixa que ele já encarquece o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Vamos lá. Aqui a gente volta, aqui escala. Tem alguma coisa aqui? Vai escalar. Sempre confundo. Fazer o quê? Vamos lá. Começando. Pô, ele pinta muito. E ele também é pancadinha. Vamos lá. Corante giratório. Vamos subir de nível defesa mágica ataque mágico vida uma coisa não nada bordinha alguma coisa aqui não é meio medonho esse lugar é meio ninguém viu meu que fez merda é com o tempo beleza 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 agora a gente já sabe vamos ter que super rápido ae foi ae 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 a gente está ganhando muita experiência estou reclamando não nossa esse lugar é muito subidona minério de safira já tem um coisa ruim olhando para gente cidade do triunvirato irmão que é sujinho coitado ele está sujinho ae você raramente deixa seu posto aconteceu alguma ae ae a coisa está ficando interessante para variar ae e eu acho que eu deveria dar um jeito neles com uma armadilha talvez sim sim medidas rápidas seriam períveis inaceitável o código dita claramente que qualquer um pode silencio eita o triunvirato da eminência reina absoluto e eu absterac sou líder não ouse me questionar mano isso é um triunvirato são os 3 vocês votam e decidem as coisas então não é um triunvirato ridículo eu peço desculpas grande iluminador cuide dos intrusos com prazer ohohoho mais xp pra gente campo de caça campo de caça campo de caça tem uma coisa pra cá tem uma coisa pra cá que provavelmente é pra é pra vó fazer a volta é pra fazer a volta é pra fazer a volta a gente tem que enganchar daqui de baixo entendeu ali de cima não dá pra enganchar e pular tem que ser aqui de baixo na hora que voltar aqui ó eita que teu negócio que se mexeu ou só foi um barulhinho esquisito mesmo e aí 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 ninguém viu e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí Eu tô pouco. Au. Eu tô atrasado nele. Ai. Eu tô atrasado nele. Eu tô atrasado nele. Ah. Arena. Hum. Como ratos numa ratoeira. Solte a gente. Receio que não posso. Garota de Repini. O cara de vidro é. Bem esquisito. Você ouviu. Liberte a gente senão. Hihihi. Senão o que? O atual triumvirata de eminência continua incontestado a séculos. Acham que vocês vermes serão capazes de nos substituir? Já passamos por coisa pior. Hihihi. Então saiam desta. Eita preula. Levam eles para o colabouço. O fim. É sempre o mesmo. Hihihi. 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 Trocar para ela. Pronto A gente vai ter que dar um jeito de Sai daqui Piarda O que é isso? Opa Espera E vem Agora vamos subir, subir, subir Para poder cair novamente Só que não Só subir Eu e minha boca grande Tem uma coisa muito Louca aqui Inteligível Barreira à prova de som Minha magia não pode rompê-la Este aqui não é um cultista Pode até nos ajudar Se o libertarmos Basta saber como Eu achei muito da hora isso Ele é tipo um sirizinho Gostei pra caramba Eita preula Não caio nessa de novo Espero que o mecanismo de soltura esteja por aqui Ah que legal Não, não dá pra vir por aqui Não, não dá pra vir Oi? Oi. Caramba. Ah, tá me zoando. Pô, mas é muito fácil. Pô, mas é ridículo. Sério. Os dois são iguais. Quer dizer, o... Cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo só. Nossa, realmente não dá pra ir. Será que tem um baú aqui em cima, mas acho que só dá pra ir em cima. Enfim, livre. Obrigado, estranhos benevolentes. Magia do vento vai ajudar eles a fugir do calabouço. Aqui. O código me obriga a deixar os espináculos, mas não vou esquecer essa dívida. O código... Por que o código? Peraí. Hum... Eu preciso muito vir aqui pra baixo. Mas como que eu venho aqui pra baixo? Será que é aqui? Não. É um pouco mais pra... Pra frente. Pra frente. Pra frente. Aqui, eu acho, ó. Aqui a gente cai. Pronto. Lingote de safirra. Agora, nós vamos fazer o seguinte. E vamos ter aqui... Subir. Subir, subir. Eita essas farruguinhas... Do Mario. O Cucu, Cucu, Cê também. Hum, hum... Hum, 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 hum. Muito feliz da mãe. Quê? Existe oJean. Então... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem nada aqui? Não Doof Doof E tem algo? O campo de caça Não Não é aqui que eu quero ir Será que eu acho que era lá mesmo Era lá mesmo Aqui eu acho que é só pra gente pegar um baú Que Que tá aqui Caramba Tá com fúria, hein Lâmina de plasma Temos aqui E temos aqui Sede do Triunvirato Você os matou? Não exatamente Como assim? Não exatamente Eles conseguiram escapar do calabouço Como? Eles são uma equipe formidável E tem outra coisa Grande iluminador Vale Nosso prisioneiro foi libertado Verlott Minha santa eminência Os armadilhas funcionaram Mas essa cena do grupo tem reflexos Como eu nunca vi antes Lamento Não havia mais nada Que eu pudesse fazer Temos muito trabalho Para capturar Verlott Se ele Verlott não fará nada Ele segue o código A risca A tentativa dele De nos desafiar Fracassou E portanto Ele é forçado A se exilar Nos pináculos Os outros ainda virão E quando vierem Defenderemos Nosso título Eu acho que ali Tem mais uma coisinha Tem mais uma coisinha ali Ou seja A gente estava indo Para o canto Certinho É só me livrar Desses carinhas Voltar para lá E ver o que A gente vai ter de bom Pronto A gente aproveita Já vem para cá Pula Pula E vamos vir para cá Aqui tem alguma coisa A gente não ia vir aqui A toa Eu estou muito doido Aqui é onde Ele prendeu a gente Exatamente o campo de caça Tem um baú Simulacro nebuloso Esse ataque menos defesa PV máximo Deixa eu ver o que mais A gente pode colocar Defesa mágica Mais 15 de PV máximo E a gente pode colocar Não Não tem muita coisa Para a gente colocar Aqui de item Agora vamos voltar para cá E vamos subir tudo lá E sair por ali Prontinhos 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 Prontíssimos Vamos continuar subindo Bináculo Sacrosanto Mais um pedacinho Ah Você está me zoando Eu tirei print disso Sério Eu não sou obrigado Não Ah Sinto muito Meus dois litros De café Não fizeram efeito Ainda Nem ferrando Eu consigo me lembrar De tudo Isso daqui Não tem nada 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 Hum Tchau, tchau. Hmm... Agora vem a pergunta... Tem um... Um negócio aqui, né? Um negócio aqui embaixo. Não? Hmm... Se eu não consigo... Acho que se eu não consigo quebrar... Vai ter que ser com a bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa... Ovo de cristal... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum... Armadura de malha faísca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha o gigante aqui. Sede do Triunvirato. Estamos chegando perto daqueles três. Tem uma fogueira aqui. Opa! Ah, é aqui. Búzio Arco-Íris. Já temos 56 Búzios Arco-Íris. Subindo, subindo, subindo. Cajado de Neubsidiana. Cajado de Neubsidiana. Cajado de Neubsidiana. Novos desafiantes triunfarão nos piláculos. O triunvirado da eminência reconhece sua presença. Então é você quem manda aqui. Você deve se dirigir ao grande iluminador como tal. Não viemos aqui para depor vocês. Então o que desejam? É triste. Só vi uma resposta errada e foi a que você escolheu. É inadmissível. Ninguém é digno de estar na presença do nosso deus. Durante séculos nosso povo atuou como guardiões do portão. O que pede é impossível. Escutem por favor. Quem lhes deu essa ideia enganou vocês. Estristais não é um deus. Nós o criamos. Silêncio. Eita. Esses invasores querem violar nossas leis e comungar com nosso deus. O triunvirado da eminência reina absoluta e eu abstraque sou seu líder. Preparem-se para a iluminação. Ih, ferrou. Vamos lá. Vamos lá. Au. Nossa, que dano caprichado, hein? Hum... Meu, meu, meu anão tá indo, quando tá com o poder dela, e eu tô apertando, ou eu tô errando demais, não sei porquê. Hum... 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 Então... Hum... Ô, louco! Deixa eu dar um jeito nesse cara aqui, ele é o que mais dá dano. Hum... Ah... Hum... 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 mente restaura, filho da mãe. Ah... Hein... E aí é um ovo caraca desgraçado vai ter que ser a suprema dele a suprema dele também cura a gente caraca aquele ovinho que o outro botou é muito dano não vai curar não vai curar não vai curar não vai curar derrote o triunvirato de eminência peso pena defesa física defesa mágica defesa mágica defesa mágica então é o fim eita grande iluminador grande águia então é assim que você nos agradece humm do que você está falando de você É perfeito Obrigado Ótimo Talvez agora você pare de falar tanto Em querer voar naturalmente Sim Creio que agora eu poderia falar Sem parar em como é boa A sensação de voar Ah Me dei mal Feliz aniversário Rocha Que bom que gostou do presente Meu Deus Como fez isso Pensei que um feitiço de transmutação Como esse exigisse A alma de um híbrido É óbvio que descobri um meio Mas você terá que me deixar guardar Meus segredos Se quiser ter mais surpresas no futuro Acho que é justo Nossa O cara Experimente Nossa Ele matou gente por causa disso Para dar esse presente para ele E ele não falou para ele E ele não ficou sabendo Caramba Interessante Não tem sabor Mas é Incrivelmente Refrescante Como você chama isso? Gelimiar O estado de equilíbrio Entre gelo E água O ingrediente final É o calor da boca De quem o bebe Forçando um contraste Quando ele se transforma em gelo Por apenas uma fração de segundo Nossa Os dois eram muito Foda Vou ter certeza Eles eram muito bons Mas ele derrete Enquanto tenta congelar E assim Você sente uma temperatura Aparentemente etérea Hum Já vi onde isso vai dar Ainda tem aquele projeto De frasco quente? Sim Estou pronto Para outra tentativa De capturar As areias do tempo A terceira vez da sorte Vou te acompanhar Eu esperava que você Dissesse isso Se você pedir com jeitinho Eu te deixo voar Nas minhas costas Nem vem Caramba Outra mentira Ele fez um acordo Com vocês O Flashmancer Sim Muitos de nós Foram sacrificados Enquanto ele preparava Seu presente O que ele ofereceu Em troca O poder da magia mental E um propósito No culto A Estriat Valeu muito a pena Afro Não Isso te magoa Nesse caso Me traz algum conforto Saber que você É amaldiçoado Pela imortalidade Então sofra O ridículo O ridículo Mas ele não sabia disso O que estavam falando Da grande águia Foi um presente de aniversário de Alforo Há muito tempo atrás Quando ele ainda era Como antes Ou o que eu pensava que era Sinto muito Ele sacrificou um monte Desses Desses águias do povo Deles Pra fazer esse presente E Não falou nada E o Rasha também Não sabia Incrível Filho da puta E ele já E Nessa época Ele já tava Já começando Já Ou já tava Já um bom tempo Começando a ficar ruim É só mais uma Recordação feliz Arruinada No panorama geral Não é importante Mas isso indica Que as ações perversas Dele começaram Séculos antes Do que eu imaginava Isso muda tudo Preciso ir Hã? Por quê? Meus cálculos Estavam totalmente Errados É necessário Que eu retorne A biblioteca E teste Mais hipóteses Não pode ir embora Sim Precisamos da sua ajuda Pra resolver isso Essa cópia Vai ajudar Até você Terminarem Sua jornada Obrigado Pela companhia Foi Um prazer Adeus Ele precisa de um tempo Ele foi embora Mesmo Tem alguém aí? Ele partiu Como se a gente Não importasse Que seja A gente já fez Sua parte E tomou sua decisão Tem razão Temos que prosseguir Ver Esse estresse Está muito perto O teleportador Na base Da escadaria Deve estar Operante Agora Não Ele não foi Revisar cálculo Ou ele foi Revisar cálculo Não sei Mas Ele precisa de um tempo Ele precisa de um tempo Depois de saber disso Veja a vida toda Ele usou esse poder E Pensou que era apenas Um presente do outro O melhor amigo dele Não saber o sacrifício Opa Posso de estristar Cabo quebrado Cabo quebrado Caraca Chegamos Este é o mecanismo De soltura Quebrado Tem outro jeito Afastem-se Mais prático Só que não Pra ele sim Hum Mandou bem, Fer. Deu certo? Sim, a rede de transporte por Velosfera deve estar ativa agora. Podemos viajar daqui até uma das outras estações, incluindo aquela na base do céu. Uau, como essa coisa é rápida. Oi, Tix. Como é que vocês estão indo? Estamos progredindo, mas perdemos o Rachan. Eu estou vendo ele bem ali. É só uma cópia vazia. O verdadeiro foi embora. É meio sinistro, mas é legal. Ah, olá. Ela está empolgada agora. Isso é vidro vivo? Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Tix. Meu nome é Fer. Pessoal, eu estava explorando os redores de Ripini. E aí essa Velosfera se abriu. Com vocês. Fer restaurou a energia. Podemos usá-la para chegar à base do céu. É. Então, vou com vocês. Quero muito ver isso. Curiosa, né? Muito curiosa. Tô esperando o Moa. Com a energia restabelecida e o caminho aberto podemos ir para a base do céu. Mas, é claro, sem o Rachan que provavelmente foi pensar um pouco em tudo que aconteceu. Mais uma memória feliz. Estragada. Pois é. Agora ele percebeu que o seu amigo já era ruim há muito mais tempo do que ele imaginava. Mas, enfim. Agora precisamos ir para a base do céu. Fazer o nosso trabalho. Destruir essa máquina que está transformando todo mundo em Cyborg. Mas, isso vai ficar no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostar não deixa aquele joinha que é só clicar em algum comentário falando o que você achou. Compartilha com o seu vídeo que é muito importante. E, se você não vai se inscrever no canal, se inscreve e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E, se inscreve e ative o sininho. E, se inscreve e ative o sininho.